Por aqui. Vamos entrando. Vamos entrando. Essa é a sala. Não mexe em nada, Rick. Essas são minhas filhinhas, Rick. Inezita e Rosário. Quando eu vim pra Miami, eram pequenitas. Agora já são duas moças feitas. Faz cinco anos que não vejo Inezita e Rosário. Cinco anos? É, mas essa é uma história muito comprida. Um dia eu te conto. Mas a tristeza está para acabar. Mandei buscar as duas. Juntei dinheiro e elas duas estão vindo morar comigo. Inezita e Rosário. Por aqui, por favor. Por aqui. Que tal? Lindo. Foi uma sorte ter encontrado a senhora, Dona Concebela. Faz questão de tudo muito limpo. Aqui em qualquer móvel você pode fritar um ovo. Dona Concebela. Que que é, Ijota? Chegou um telegrama para a senhora. Vou deixar aqui em cima da mesita. Telegrama, virgem de Guadalupe. Dá licença. Toda. Claro que ela está aqui legal, né? Por isso que ficou esse tempo todo sem voltar para o México para ver as filhas. Se saísse, não conseguia entrar de novo. Claro, né? E você? Não quer pedir para a Dona Consuelo uma faca ou uma tesoura para a gente arrebentar o lacre das maras? Madrecita, eu te entrego minhas filhas. Segura a mão de Inezita e Rosário na hora de atravessar a fronteira. Madrecita milagrosa, cobre minhas filhas com teu manto. Esconde minhas meninas dos olhos dos guardas. Desculpa, não sou eu. Telegrama de Mercedes. Minha irmã que vem trazendo Inezita e Rosário. Ela já contratou o coiote. Vão atravessar a fronteira. Segura ele, Valdomiro. Ele quem? Vem. Ele quem? Voutorio. Vai, Voutorio. Voutorio, meu pé. Meu Deus. Meu pé. Meu pé está inchado. Corre, meu pé está inchado. Corre. Vem, Valdomiro. Meu pé está inchado. Eu estou com o pé inchado. Voutorio. Eu estou com o pé inchado. Voutorio. 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 Meu homem. Meu homem. Atira. Está tudo bem. Ninguém vai tirar no boi, não. Vai ter que me matar primeiro. Tem que respeitar, hein? O touro está aqui fazendo o trabalho dele. Mesmo modo que nós estamos fazendo o nosso. Vamos respeitar. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Para com isso. Que covardia é essa? Sol. O que está acontecendo aqui? E aí? E aí? O que está acontecendo aqui? E aí? E aí? E aí? Eu sou o Tião. Sou o Nick. Você veio com a comitiva dos americanos para disputar? Fala certinho em português. Minha avó que me criou é especialista em línguas latinas. Quando eu estava crescendo, cada ano ela falava uma língua diferente comigo. Você não deveria ter feito isso. Você arriscou demais. Fiz porque eu não suporto injustiça. Já sofri injustiça demais na vida. Toma. O que é isso? Estou pagando o que eu te devo. Assim eu não corro o risco de ser maltratada de novo por conta de um chapéu que eu estraguei. Olha aqui, ó. Você não precisa me dar nada, não. Toma o teu chapéu. Se você não quer, você pode jogar fora. Você pode dar para alguém. Deixa no chão aí, se quiser. O importante é que para mim a dívida está paga. Desculpa. Os planos e os sonhos que ardem em mim.